E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Me apaixonei por ele. Oi, Ana, me chamo fulana. O relato que vou contar aconteceu comigo e com duas amigas de infância. Somos amigas até hoje. E até hoje, quando tocamos nesse assunto, não sabemos o que houve. Pode contar esse relato despreocupada, porque os nomes já estão trocados. Chamarei as minhas amigas de Érica e Renata. Vamos ao relato. Bom, Ana, moro no Rio de Janeiro e esse acontecimento foi em 2010. Na época, eu tinha 20 anos, a Érica 24 e a Renata 23. Onde eu moro é um bairro simples e sem muito pra se divertir. Mas nessa época, tinha aqui próximo um local onde tinha show de pagode todo final de semana. A entrada era franca, só pagava o que consumia. Só pagava o que consumia. Eu era bem seca, sabe? Seca? Como assim? Eu era bem seca, sabe? Não tinha namorado e nem era de sair muito. Minhas amigas já são o contrário de mim. Adoravam um namorado, nunca estavam só. Eles me zoavam, dizendo que o meu príncipe encantado já tinha aparecido. Mas como eu sou destruída, ele já tinha ido sem eu ao menos perceber. Nossa! Bom, Ana, em um sábado, nos arrumamos pra ir a esse local que tem pagode ao vivo. Como disse, esse local era o único divertimento por aqui. Nos arrumamos e fomos chegando lá por volta das nove horas da noite. Me lembro bem, Ana. Parece que foi ontem. E é algo que nunca saiu da minha cabeça. Ao chegar, procuramos uma mesa próxima ao palco pra assistir o show de perto. Os pagodeiros não eram famosos, mas cantavam bem. E onde moramos, eles são famosos. Bom, Ana, sentamos, pedimos cerveja, energético e refrigerante. Eu acho que tem corretor automático aqui. Porque tem umas palavras que... Bom, não sei. Aqui, pedimos cerveja, energético e refrigeração. Deve ser refrigerante. Pois eu não bebo. Então, pedimos cerveja, energético e refrigerante. Pois eu não bebo. Ficamos por ali rindo, dançando, zoando, conversa vai, conversa vem. Quando dei por mim, já era três e quinze da manhã. E nem estava cansada. Eu sempre sou a primeira a querer ir embora. Depois que vi a hora, falei com as meninas que eu iria ao banheiro, pois estava apertada. Tinha tomado três latas de Coca-Cola. E tinha comido um espetinho de frango. Então, falei que já voltava. E fui em direção ao banheiro. Para entender melhor, Ana, para ir ao banheiro, tem que passar perto da porta de saída. Que, por acaso, é a única porta. Entrando ou saindo... Entrando ou saindo, é só por essa porta. E não tem outra. É isso mesmo? Então, eu fui. E ao passar próximo a essa porta, vi um homem lindo, Ana. Alto, forte, bem arrumado e acompanhado por dois amigos que também eram lindos. Mas a beleza dos outros dois não era nem próximo da dele. Ana, ele era lindo. Você não tem noção do que eu estou falando. Quase tropecei quando passei por eles para ir no banheiro. Fui, fiz xixi rápido e voltei. Pois eu queria vê-lo de novo. Ana, como já disse, eu não sou de paquera. Eu não sou de paquerar ninguém. E eu nem percebo se alguém olha para mim. Mas aquele homem, nossa, nossa, ele era lindo, maravilhoso. Então, voltei do banheiro e fiz questão de passar bem perto dele. Mas vamos lá, né? Tinha tanta garota linda ali. Quem que era eu, né? Quem era eu? Bom, vamos dizer que tinha umas duzentas meninas naquele lugar. Então, voltei para a minha mesa. E para minha surpresa, as minhas amigas estavam babando neles. Então, a noite toda, o assunto foi ele. Nossa, sambamos, rimos e sempre olhando para ver se eles olhavam para nós. Deu quatro e meia da manhã e comecei a cansar. E falei, vamos embora? Eu estou cansada. Então, elas concordaram e fomos. Quando saímos, eles não estavam mais perto da porta. Olhei para um lado e para o outro e não vimos ele. Mas eu não iria ficar procurando, né? Até porque eles já poderiam ter se agarrado com outra pessoa. Passando pela porta, fomos embora. Esse local não é longe da minha casa. Fica umas seis ruas depois da minha casa. Dá para ir andando. E assim fizemos. Tiramos os sapatos e, andando devagar e conversando, Tentamos pegar um atalho. Só que esse atalho era um pouco escuro. Mas, mesmo assim, fomos. Conversa vai, conversa vem, rindo e tal. Quando que, para nossa surpresa, em um cruzamento, Três homens parados. Havia três homens parados. Como estava de longe, não tinha como ver o rosto. Minha barriga gelou. Só que eu não quis mostrar medo. Mas as minhas amigas logo disseram. Ah, eu não vou passar. Vamos voltar. Vamos dar a volta. E eu disse, não. Vamos passar sim. É só não olhar para eles. Ana, era a forma mais rápida de chegar em casa. E também se voltasse, eles viriam atrás. E como já estávamos no meio da rua, Para voltar ao início, teríamos que correr. E já estávamos cansada, pé doendo, de tanto dançar. Não conseguiríamos correr. E eles pegariam a gente. Então, fomos de cabeça baixa. E passamos rápido. Passamos por eles. E quando ouvimos um deles falar. Nossa, vocês demoraram, hein? Estávamos aqui já uns 20 minutos esperando vocês. Ana, na hora eu pensei em duas coisas. Primeiro, será que é conhecido? Segundo, eles estão falando com a gente ou eles estão falando entre eles? Nisso, tomei coragem, levantei a cabeça, olhando para eles. Quando, para minha surpresa, eram os garotos lá do pagode. Os que eu disse que eram lindos. Fiquei assustada e parei. E minhas amigas, vendo que eu tinha parado, pararam também. E olharam para a minha direção. Nesse milésimo de segundo, o que eu achei... Aquele cara que eu achei lindo sorriu para mim. E ao mesmo tempo, vinha andando devagar em minha direção com um sorriso no rosto. Então, meu medo simplesmente sumiu. Se aproximou e falou. Oi, tudo bem? Como se chamam? Reparei que vocês nos olharam o pagode todo. Eu não respondi. A minha boca não abria. Eu estava tentando entender tudo aquilo. Por que eles estavam nos esperando? Como eles sabiam que iríamos passar por ali? Então, a Érica, que é a mais... A Érica, que é a mais atirada, vamos dizer assim, disse... Oi, eu me chamo Érica. Qual o nome de vocês? Nossa, vocês nos deram um baita de um susto. Pensamos que eram ladrões ou até mesmo estupradores. E eles riram e disseram seus nomes, que são fictícios, tá? E disseram seus nomes. Ah, eu me chamo Anderson, o que era mais bonito lá. E esses são os meus amigos, o Wallace e o Bruno. Ela virou e disse... Ah, essas são as minhas amigas, a Renata e a Lu. A Lu é o nome fictício aqui dela, da moça que nos conta este relato. Eu sou Renata e fulana. Eles perguntaram se podiam nos acompanhar, pra ninguém mexer com a gente. E ela disse que sim. Então, andando devagar, cada um encostou em uma de nós. O Wallace com a Renata, o Bruno com a Érica e o Anderson comigo. E sem reparar, os casais estavam formados. Hã? E sem reparar... E sem reparar, os casais foram se afastando uns dos outros ali. E quando eu dei por mim, eu tava lá, lá atrás, andando devagar com o Anderson. A Renata estava mais um pouco à frente e a Érica estava tão longe que nem dava pra vê-la direito. Quando, de repente, estávamos todos beijando. Até aí, tudo bem, Ana. Mas como assim? Eu não era assim. Mas como... Eu não era assim. Mas como assim? Eu não era assim. Elas não eram novidade. Mas eu não. Eu não era de fazer aquilo. Sabe? Quando mal conhece alguém e já ir beijando, eu me sentia estranha. Mas, ao mesmo tempo, eu gostava, né? Então, beijamos e perguntei-lhe de onde eles eram. Pra não ficar aquele silêncio depois do beijo, né? Então, ele riu e disse. Ah, princesa, eu não posso dizer. E eu fiquei brava. Tipo, como assim não pode dizer? É assim? Me beija e só? Então, eu insisti. Vai, fala. Para de bobeira. Eu moro na segunda rua. E aí, eu disse isso pra ver se ele falava algo, né? Onde ele morava e tal. Nisso, ele foi... Nisso, ele disse. Eu sei onde você mora. Eu já estive lá. Ana, arregalei os olhos. Como assim? Já esteve lá? Será que ele era um dos amigos do meu irmão e eu não lembrava dele? Aí, eu disse. Como assim? Você já foi na minha casa? Aí, ele riu e falou. Sim, já estive lá. Atrás de você. Eu disse. Atrás de mim? Mas você me conhece de onde pra saber onde eu moro e ir atrás de mim? Então, ele deu uma risada alta e disse. Vamos embora. Já vai amanhecer e a sua mãe vai ficar preocupada. Então, andando, fiquei matutando aquilo. De onde ele me conhece? Quem é ele? Chegamos ao meu portão. Minhas amigas já super íntimas dos amigos deles. Só se eu via risos deles. Então, já no meu portão, eu perguntei novamente. Ei, vai me dizer onde você mora ou não? E ele, então, me falou. Conhece tal rua? Assim, assim e tal. Próximo a tal lugar e tal. E eu disse. Sim, conheço. Eu passo por lá pra ir pra casa do meu irmão. Quando ele completou. Então, eu moro lá. Perto dessa ponte. É só chegar lá e perguntar por mim. Que você vai achar. Moro logo no começo. Nos despedimos. E ele e os amigos foram embora. Então, eu e as meninas entramos e fomos dormir. Só que, Ana, eu não conseguia fechar os olhos. Eu fiquei tão curiosa. Tantas perguntas sem resposta. Que resolvi ir atrás dele. No tal endereço que ele me deu. Por volta das 11 da manhã. Sim, a hora que as meninas acordaram. Disse a elas. Que tal ir atrás daqueles garotos de ontem? Ana, pra minha surpresa ou espanto. Elas olharam uma pra cara da outra. E depois me olharam como se eu tivesse dito algo bizarro. E falaram. Que garotos de ontem. Aí, eu franzi a testa e disse. Ah, dá pra parar de palhaçada. Vamos lá atrás deles. Eles insi... É... E elas insistiram em falar que não conhecemos ninguém na noite anterior. Mas, Ana, como não? Elas ficaram com os amigos dele. Riram, beijaram, conversaram. Eu não sou louca. E nem bebi. Eu sou bebê refrigerante. Então, eu achei que elas estavam de zoação comigo. E... E resolvi ir só. Fui até a tal ponte. Perto do que ele disse. De onde ele disse. E, realmente, Ana. Do jeito que ele disse. A casa e tal. Tava lá. E eu fui lá. Bati palma. E aí, veio uma senhora. Simpática, sabe? Me recebeu no portão. E... Perguntou. Né? Olá. Posso ajudar? E eu disse. Oi. Bom dia. Eu gostaria de falar com o Anderson. Ele se encontra? Então, afeição dela mudou. Como se eu tivesse falado besteira. Ela falou. Olha, eu não sei quem é você. Mas essa brincadeira não tem graça. Disse ela com lágrimas nos olhos. Eu fiquei assustada. Pois, o que tinha de mais eu estar perguntando por ele. Será que ele é casado? Ou ela não fala com ele? Sei lá, Ana. Passou milhões de perguntas na minha cabeça. Aí, eu disse. Olha, me desculpa. Mas ele disse que eu poderia vir aqui. E se eu estivesse atrapalhando... Se eu estiver atrapalhando, eu vou embora. É... Então, com lágrimas nos olhos, ela me falou. Filha, não sei se você já sabe. Mas o Anderson faleceu há quatro anos. Vocês eram amigos? Ana do céu. Eu quase desmaiei. Eu fiquei tonta. Não era possível. Eu tinha estado com ele noite passada. Então, eu disse a ela que talvez eu tivesse batido na casa errada. Pois eu não tinha estado com... Pois eu tinha estado com ele na noite anterior. Ela me olhou e pediu que eu entrasse um minuto. Entrei, sentei, ainda sem entender nada. Ela me deu água e falou. Vocês se conhecem de onde? Não lembro de você no enterro dele. E eu lembraria. Pois não foi muita gente. Eu disse a ela o que tinha acontecido na noite passada. Que era impossível ele estar morto. E que ele tinha ido junto com mais dois amigos até o portão da minha casa. Me levar a mim e as minhas amigas. Ela me olhando enquanto eu contava e balançava a cabeça negativamente. Ela foi até o canto da sala e trouxe consigo uma foto. E me perguntou. Foi esse que você viu ontem? E ele estava com esses dois rapazes? Então com a cabeça eu concordei. Ana, era ele e os amigos na foto da faculdade abraçados e felizes. Parecia formatura, não sei. Ela me disse que era impossível, eles três. Era impossível. Porque os três sofreram um acidente de carro voltando de férias de São Paulo. Ana, não podia ser. Será que eu estava ficando louca? Será que tudo não passou de ilusão? Mas eu beijei ele. Eu toquei ele. As minhas amigas também dizendo que não lembravam de nada de ontem à noite. Eu vi as duas beijando os caras também. Meu Deus, será que eu sou doida? Ana, eu sei que até hoje eu não sei o que aconteceu naquela noite. Eu não bebo. Poderia até dizer que foi o álcool. Mas não sou fã de bebida alcoólica. E minhas amigas até hoje dizem que eu pirei porque nada aconteceu. Elas dizem só lembrar que saímos do pagode e acordamos na minha casa. Fora isso, elas não se lembram de nada. Bom, Ana, essa foi a minha experiência com o sobrenatural. Até hoje me pergunto o que aconteceu. Quem são eles? E por que eles escolheram logo a mim? Seria isso? São tantas perguntas sem respostas. Bom, Ana, fique com Deus. Espero que goste do meu relato. Me dê sua opinião, pois pra mim é importante. Desculpa ser grande o relato, mas tinha que desabafar. Nunca contei isso pra ninguém além das minhas amigas que creem em mim. Beijos na família linda. Muito obrigada, mas meu Deus, isso aqui parece aquelas histórias de... Assim, poderia dizer que foi uma alucinação e tal, mas e a confirmação de ele dizer onde morava e você ir lá? Porque por mais que a gente beba refrigerante, é o que o meu nono sempre falava. Nunca deixe o seu copo sozinho, por mais que você esteja bebendo água. Você nunca deixa o seu copo, você fica de olho no seu copo, leva o seu copo onde você for. Porque alguém pode botar alguma coisa na bebida, entendeu? Não importa se é refrigerante, mas se você virar as costas conversar com alguém, alguém pode ir lá, pô, colocar. Você termina de tomar e... Não é? É, mas... Que loucura, alguém pode ajudar? Nem, eu não sei, nem dar uma opinião. Gente, isso aconteceu mesmo? É, galera, fale aí o que pode ser. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.